Tchela, não! Tchela! Tchela, não! Tchela! 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 Olha, voltou o pezinho para baixo! Pode andar! Pode andar! Você vai ficar em casa! Tchela! 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 Não passa sombra no rosto dele, não! Tchela! 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 Marika, cortete! Glível, Lianiki! Cicaretta! Cicaretta! Mecalei! Segui, não peiste! Não peiste o canto! Muda boa, hein? Sim! Ok? Ok, Lianiki? Bora, Lianiki! Bate o pé! Bate o pé, Lianiki! Bate o pé, Lianiki! Ai! Para! Paralel! Paralel! Pózize my dadinha! Ai, tô fiamada,ね! thea gay! Vai! Vai de pé, Lianiki! Aaaaaa, as FaceIt Hopper a caul dina joi Karli! Ok... Mamma você vai VO Portugal Eu tô filmando, viu, Nani? Lili, você... 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 Lili, você...